Fascínio Minha vida já não faz sentido sem você Tô sofrendo, tá doendo, só você não vê Minha solidão Volta Tá na cara que você também não me esqueceu Admito aqui o seu amor também sou eu Vem me apaixonar Nossa história de amor não vai morrer assim Eu sofrendo com você, você também com mim O que tá voltando pra gente recomeçar Nada, nada nesse mundo vai poder nos separar Sem você só com uma noite que não tem no ar Eu dependo, eu preciso tanto de você Como só um amado dadão Fascínio em você Uma história de amor que Deus é Olha Minha vida já não faz sentido sem você Tô sofrendo, tá doendo, só você não vê Minha solidão Volta Tá na cara que você também não me esqueceu Admito aqui o seu amor também sou eu Vem me apaixonar Vem me apaixonar Nossa história de amor não vai morrer assim Eu sofrendo com você, você também com mim O que tá voltando pra gente recomeçar Nada, nada nesse mundo vai poder nos separar Sem você só com uma noite que não tem no ar Sem você só com uma noite que não tem no ar Eu dependo, eu preciso tanto de você Nossa história de amor não vai morrer assim Eu sofrendo com você, você também com mim O que tá voltando pra gente recomeçar Nada, nada nesse mundo vai poder nos separar Sem você só com uma noite que não tem no ar Eu dependo, eu preciso tanto de você Como o sol e a madrugada Como o sol e a madrugada O que tá voltando pra gente recomeçar Olha